58 e meio, não dá para o cliente a Tours aí. Por quê? Por 58 e meio foi quanto? Não, por 53 e meio. 53 e meio? Do jeito que tá aí. Do jeito que tá, ou seja, com bancos em couro, teto solar. MG CPF já. Ele tá querendo fechar negócio comigo, mas ó, você que já conferiu de perto essa negociação, não pede tempo e vem para o Aleparque aqui, da Jerônimo Dusky, agora recapitulando. O carro tem o quê? Teto solar elétrico, ABS nas quatro rodas, airbag duplo, CD original. Essa roda toda invocada aí, que ficava ainda mais expositivo, também está inclusa. Tá inclusa. Tá. Película, bancos em couro. Posso conferir o interior? Pode conferir, Júnior. Uau, é uma edição especial, é bolchão. E mocha e mocha, exatamente. Isso é uma série especial. Custo-benefício, sem comentário. Agora, custava mais de 58 mil aqui na Aleparque da Jerônimo Dusky por... Vou fazer um desafio. Últimas unidades que eu tenho, aproximadamente 4 ou 5 na cor branca. 53 e 500 eu dou. Aerofólio, antena cromada, roda pintada, película. E vai, leva o banco de cor. Ok, leva do jeito que está aqui. Do jeito que está aqui. Do jeito que está aqui. O teto solar e tudo? O teto solar e tudo. Super esportivo essa cor branca, então. Tá tentadora. Não perde oportunidade, vem para a Canale Parque da Jerônimo Dusky. Últimas unidades, aproveita. Tá, então vamos passar o ambiente direito. Jerônimo Dusky, 925-3240-8100. Seu peixe de zero quilômetro está aqui. Só aqui na Aleparque.